Foda Boa família, boa quebrada Boa, boa Da hora Boa satisfação estar aqui com vocês mais uma vez Pra quem não me conhece, eu sou o Andrade Certo, mano? Sou o Cavalli, certo, rapaziada? Da hora, cara Também entra aí no toque da parada Já avisando vocês que é o seguinte, mano Pedindo imensas, imensas desculpas Pela terceira semana consecutiva Aquele filha da putinha vermelha ali, ó Ele finge que vai funcionar e não funciona Ele foi testado ontem, ontem E tá dando problema de novo Olha o tamanho do sistema que nós trouxe pra ligar a parada E não tá conseguindo ligar a porra do gerador Tá ligado, mano? Então é o seguinte, nós vai ter que vir no modelo Roots, mano Da Leste, tá ligado? Quem já colou aqui Antes, antes de Antes de 2020, aí Deixa eu levantar a mão, mano Aí, ó, tem uma galera que sabe como é que vai ser hoje, mano Tá ligado? 2020 ainda é... Antes, antes, antes Tem que ser 2016 2017 2017 Aqui o bagulho da tradição, sabe como é que era? Fala pra nós A capela, truta, tá ligado? Então nós vamos ter que puxar dessa forma hoje Da forma mais luta possível E eu gosto dessa forma, sabe por quê? Porque mostra O MC que realmente sabe construir, tá ligado, pai? É verdadeiro desafio, mano E tem vocabulário Porque você não tem tempo pra encaixar a rima certinho Então o bagulho não é tão flow É mais a ideia que você manda A ideia que você constrói Então pega essa visão Que o bagulho vai ser assim A gente perde mesmo Vocês vão ver muito mais rima Do que flow Às vezes tem como encaixar os flow da hora Na capela também Porque os MCs tá ligado, né, mano? É tudo versátil Mas só que é mais ideia Vocês vão ver mais construção de rimas Técnicas, tá ligado? Vai ser da hora Não vai ter aquela estrutura monstra, né? Ligada A estrutura tem Mas vai ser da hora de qualquer jeito E hoje nós vamos chegar forte, certo? O bagulho é esse Família, temos MCs confirmados aí Também temos nomes pra sorteio Deixa eu só perguntar uma coisa Levanta aí quem vai conosco pra arena Levanta a mão aí Quem vai conosco pra arena Quem não tá ligado O bagulho é o seguinte Daqui nós vai lá com a arena do flow É fechado lá Vai ter show do Derek Pra quem não conhece da Recide Tá ligado, mano? Placa tudo Eu certeza que ele vai trazer outros cria de lá também Com certeza E nós vai lá também Porque vai ter o contra dos nossos MCs Contra os MCs deles Que é basicamente os mesmos É a mesma galera Pra quem se foda Nós estamos indo pra celebrar o hip hop E nós vai junto lá de trenzão, certo? Então vai ser mó vivência da hora Eu espero que quem não colou E tiver o tempo aí pra ir com nós Vamos aí, certo? Esse é a monstra lá dentro do flow As segredas da Leste Todo mundo já conhece? Já tá ciente, mano? Evitar falar da família aí Tá ligado? Principalmente, mano Se for citar pessoas terceiros, mano Não tem problema, né, mano? Citar terceiros Porque faz parte da construção do contexto Exato Só não pode ser de uma forma pejorativa Se atacar uma pessoa diretamente Que não tá rimando contra você, né, mano? Porque é aquela parada O freestyle, mano É um bagulho muito amplo Ainda mais na nossa língua portuguesa Mano, é muita coisa que dá pra puxar Se a gente for, mano Englobar só nessa parada, tá ligado? Nesse tipo assim, mano Eu não acho que é um negócio Que vai fazer a gente evoluir Nem construir o nosso freestyle Pra uma evolução de fato, né, mano? Exatamente É assim que a gente pensa Também vamos evitar aí, família Essa rima de cunho machista É, essa aí não precisa nem dar um salve, né, mano? Racista, homofóbico Não precisa nem dar um salve aqui Da bateria da Leste Rolê de rap, né, mano? Rolê de hip-hop Exatamente, mano As ideias não caem, mano Fica com essas ideias antiga aí Mas é só pra deixar claro É isso mesmo Não vai perder a graça Pra nós começar Eu sei que vocês sabem, na moral Solta no fundo do peito Que nós precisa hoje, mano Eu tô abalado com essa porra Desse gerador Eu quero sentir a energia de vocês Pra todas as mina firmeza Pra todos os chapa da Leste Vai começar mais uma Batalha da Leste Vamos ver, moça é que família Pesado, vamos pisar Vamos se comportar Que eu vou te encher de panda Aquela chapa no Madrid Tá nas correntes fodas Acontece outro ali Que quer me ver agora Baby